O Zé Zal tem um trabalho interessante que ele pinta nos esgotos, nas redes de esgoto de São Paulo. Ele acho que foi buscar esse espaço aí, meio para uma busca pessoal dele, um retiro mesmo, para ele conseguir ser pai, sei lá. E ele acabou encontrando ali uma cultura que eu não sei se ele conhecia, de até pessoas que moram ali, etc. Mas eu acho que o trabalho dele é muito legal, porque o trabalho dele tem a ver com água, ele faz o que ele chama de flops, essas peças azuis, que na verdade são letras que foram se abstraindo, que tem a ver com bomba, essas coisas. E aí ele liga isso um pouco com esgoto, tem a ver com isso. E aí